Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Magic Now, nesse vídeo hoje a gente vai estar falando sobre o tipo float, antes de mais e mais, então vamos começar criando uma variável, um número aqui famoso, né, que é o número pi, a gente vai declarar o número pi aqui pra que a gente possa demonstrar a variável do tipo float, a gente vai mostrar aqui o valor de pi, a pi igual, a gente vai mostrar o valor de pi, ok. Vamos compilar e executar e a gente vai ver alguns detalhes aqui pelos quais o programa, vocês podem ver, não mostrou o número 2, porque esse float só aceita 5 casos decimais, mas a gente tem outros tipos de dados que vão lidar com mais precisão, beleza? Beleza. O outro ponto que a gente tem que falar aqui é a questão de como o float em C++, ele mostra do console, por exemplo, se mostrar 5.00, ele não vai mostrar o 0, ele vai mostrar apenas 5, tá, como se fosse um número inteiro, tá, então vocês precisam prestar atenção nisso, beleza? Beleza. Passando para o próximo ponto, que é na questão de declaração de variáveis. Na criação de variáveis a gente tem que prestar bastante atenção ao nome da variável, por exemplo, eu não posso ter, por exemplo, 2 color, ou 2, 2 cor, na verdade, se a gente tentar fazer isso aqui, e se a gente tentar compilar, vai resultar em erro, tá, porque a gente não pode começar o nome da variável com número, mas a gente pode terminar o nome da variável com um número, por exemplo, cor 2, seria válido, a gente conseguiria compilar esse programa, ok? Como vocês podem ver aqui, mas a gente não tem nenhuma saída. Outra questão interessante é que só existe um caractere especial pela qual a gente pode começar o nome de uma variável, que é o underline, tá? Por exemplo, underline people é válido, tá? Isso aqui é válido, isso aqui vai comprar, mas, por exemplo, se eu começar com ifen, que é sinal negativo, ou asterisco, que é multiplicação, ou e, que é end, então não existe outro caractere que a gente possa utilizar para fazer isso, tá? A gente tem que utilizar exatamente o caractere underline para fazer isso. Então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, falou e foi!